A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPAR A CIDADE NO BRASIL 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 Eu conheci o papel, é algo muito isso Tipo, te falar com o cara Então assim, ratinho assim, ó Ou isso é o teu, tipo E aí, galera, beleza? Eu sou o Thiago Borges, começando mais um episódio de Shopping Pineapple. Hoje estou aqui com o meu amigo Brunol. Salve, meu mano. Da hora. Obrigado pelo convite. A gente quer agradecer. Para quem não te conhece, se apresenta aí. Salve, pessoal. Sou o Bruno, fundador do Now The Samu. Vim aqui conversar com o pessoal da Pineapple. Vamos ver o que vai rolar. A gente vai falar muito sobre moda e o Brunol falou que vai levar 3 quartos da loja inteira. Uns 100 itens. Perfeito. Estou brincando. Vamos ver. Mano, eu quero saber de você como que foi essa ideia de começar a criar conteúdo. Quais foram as suas referências? De onde surgiu essa vontade de fazer as coisas acontecerem? Vamos lá. Começar do começo. Exato. A gente, pô, eu, né? Falar de mim, assim. Eu sempre fui um grande amante da cultura que a gente fala, né? Que a gente gosta de comunicar. Então, sempre fui um grande amante de streetwear. Da cultura em geral. Mas de música, pichação, grafite. Cara, tudo. No hip hop lá atrás. Nelly no Clip Grills. Eu vi Bape pela primeira vez. Então, tipo assim, tudo isso me fez querer ter uma parada do tipo, pô, a gente tá aqui no Brasil, já é mais distante. Como a gente pode trazer um pouco mais dessa cultura pra cá e explicar pras pessoas a importância delas, as referências que são gigantescas e muito ricas. Então, esse foi o principal ponto, assim, o start, né? Tipo assim, vamos trazer mais disso? Porque na época que a gente começou a acompanhar isso, já tinha, mas eram bem poucos e eu tava sentindo a necessidade de trazer algo mais leve e que desse um acesso mais amplo pras pessoas e mais fácil de ser entendido. Porque até então eram poucos e a gente já se conhecia ali quem tava na internet. Era um círculo pequeno ainda, né? Exato, tinha o Snickers BR já na época, mas era bem mais focado em Snickers, ainda é, mas o Nodcmo ele veio pra falar da cultura urbana de modo geral, né? Então a gente até fala, né? O Nodcmo ele é um tradutor da cultura urbana pras pessoas que acompanham. E que ano que era isso, assim, que você falou assim, que começou mesmo, sei lá, criou o Instagram ou o primeiro post, enfim, você lembra que ano que era, mais ou menos? Eu lembro, eu lembro que a ideia veio em 2013, essa ideia de criar o Nodcmo. Eu sabia vagamente o que eu queria, falei, cara, eu quero fazer isso, vou trazer esse conteúdo pro pessoal aqui do Brasil, tipo, da forma que eu entendo. Então, na época, os posts fizeram assim, ah, tem deep, lançou coleção. Aí já soltava, sabe? Tipo, 2013 veio a ideia, 2014 a gente soltou o primeiro post, que era uma plataforma bem formato blog, assim, né? Sim, sim. Então, que era até comum na época, né? É, meio que tudo que surgia nessa época, meio que tudo que tinha até pra consumir era nesse formato, né? Ainda era uma internet muito diferente do que é hoje, né? A gente tinha Tumblr no Nodcmo, acho que ainda existe, mas a gente não usa mais. Mas, então, a gente postava ali, postava no Tumblr, o Instagram, eu não lembro se a gente já entrou de cara no Instagram ou não. Eu acho que não e veio um pouquinho depois, né? É, mas a gente começou ali, meados de 2014. E aí, falando da Nodcmo, você consegue visualizar, assim, um momento que, pô, isso daqui foi meio que um divisor de águas, tipo, a partir desse determinado ponto, você falou assim, pô, agora as coisas viraram, é, dá pra viver disso, tem um ponto-chave, assim? Sim, pô. Nossa, total, cara. Tem, é que é, toca falar disso, tá ligado? Aham. Porque a gente vai fazer 10 anos no ano que vem. É muito tempo. É muito tempo. E, tipo, até 3 anos atrás, 2 anos e meio, a gente tava ainda caminhando, porque a gente não acreditava na parada, mas eu fui morar sozinho, saí da minha casa, da casa da minha mãe, no ano passado. Então, tipo, assim, há 2 anos que o Nodcmo, que a gente tava muito legal, 2 anos e meio que a gente tá da hora. Então, tipo, durante, você vê, né? Vai fazer 10 anos no ano que vem e, tipo, a gente vive dele há 2 anos e meio, 3 anos no máximo, talvez. Então, é, é bem foda isso. Agora, dos projetos, assim, que são mais diferentes, vou dizer assim, tipo, a cozinha, podcast, de onde saiu essa ideia de fazer esse tipo de conteúdo que foge um pouco do streetwear, assim, convencional, né? Cara, a gente era próximo da pandemia ali, na época, a gente falou, putz, a gente precisa inovar em conteúdos. Acredito que 2019, né? Foi. 2018, 2019. É, 9, 20 anos. A gente precisa inovar em conteúdos, trazer coisas novas, que ninguém tá fazendo. Na época, podcast era falado, já tinha alguns, mas de streetwear, de cultura urbana, não tinha. Aí a gente falou, vamos fazer um podcast, a gente tem um baita escritório, o nosso escritório na época era em Perdizes, e a gente falou, putz, vamos fazer aqui, vamos redecorar todo esse ambiente e fazer quadros que são interessantes pro público. Porque a gente pegou, basicamente, a gente fez uma reunião e falou, o que a gente gosta de assistir? O que você gosta? O que eu gosto? Então a gente desenhou todo o esquema de fazer um podcast e a gente tem convidados muito legais, teve o Dom Sazão, teve o pessoal da Class, teve um podcast só de mina, tipo, foi... Irado, né? Tem muito assunto legal, né? Pra pessoa que gosta disso ou pra, putz, quem quer criar uma marca, tudo tem lá hoje, né? A gente, hoje ele não tem uma, como eu posso dizer, não é quinzenal, nem... Não tem uma frequência constante. Se a gente tá com vontade, a gente vai lá e faz. Ou tem alguém muito interessante que a gente quer trazer e tem uma conversa bacana, a gente vai lá e traz. Mas... A gente tem um podcast, a gente tem um padro de cozinha muito legal, que é o Hora do Ango, que é comandado pelo Emerson e o Lucas, que são os grandes amigos. O Emerson é o sócio, é o original The Seymour. E esse lance da cozinha, na época que a gente criou, teve os... a gente fez uma... uma sequência de episódios que eram inspirados em tênis com comida e tal. Então, tem o Dunk Ben Jerry's e assim por diante. Então, tem vários tênis que foram inspirados por comidas e aí a gente fez as receitas baseadas nisso e a gente continuou fazendo. Como você enxerga hoje o cenário nacional, assim, de streetwear no geral, né? Obviamente que hoje a gente tem muito mais marcas do que um cenário gigante igual lá fora, que, sei lá, milhões de coisas, mas como que você enxerga isso hoje, assim, no Brasil? Cara, eu até falo que é um cenário de muitas marcas legais, né? É um cenário de muitas marcas legais e ele está em ascensão. As pessoas estão preocupadas no que elas vão se vestir, qual marca representa mais o estilo de vida dela. Total. Enfim, coisas desse tipo. Então, eu acredito que ele ainda caminha, como você enxerga, né? Em passos muito maiores do que a gente viu no passado, mas comparado, se a gente for falar de modo global, ele ainda é bem distante, né? Até para a realidade do brasileiro, né? Tipo, um salário mínimo é... Sim, sim. A gente vai citar um salário mínimo e você sabe quanto que é. Então, tipo, ter um produto que as marcas fazem, porque é a mão de obra que é muito cara. Então, tem, cara, tem várias camadas que a gente, né, para explicar sobre isso. Mas é um mercado que está em ascensão, querendo ou não. Eu acho que o que você falou é uma parada que acho que é o mais legal aqui do Brasil, que as marcas estão começando a entender os diferentes mercados que elas podem atingir dentro desse mercado maior que é streetwear. Mas tem vários ramos, né? Tipo, citar algumas marcas gringas, tipo, a Aimee e a Supreme, as duas estão no streetwear. Não necessariamente a mesma pessoa vai comprar nos dois lugares. Total. E aqui no Brasil a gente começou a ter marcas com esse tipo de ramo, né? Tipo, pô, eu quero focar mais nisso, eu quero focar mais naquilo. E isso mostra um pouco do amadurecimento aqui do nosso mercado. Total, as marcas, a gente tem marca de sapato. Exato. A gente demorou um tempo para ver. Pessoas do streetwear usando sapato, né? Era sempre... Tinha até um preconceito, talvez, né? Ah, sapato é coisa de velho. Então tem marcas hoje que fazem sapato. Acessórios. Acessórios, corrente, pulseira, anel, ligado? Então eu acho que tem essa... Tem diversas categorias, né? O pessoal conseguiu encontrar que não é só a camiseta gráfica, mas hoje a gente vê marcas, camisa de linho e tal, aperfeiçoando, né, o mercado. Sim. E você que, pô, que conhece bastante desse meio, assim, que marcas, assim, que estão começando agora algum trabalho, que você fala assim, pô, eu acho que essa marca lá na frente vai ser uma marca com muito potencial, que você enxerga agora, assim. Tá, vou citar duas marcas agora. Quadro Creations. Irada. Que eu admiro muito, gosto muito do Lucas. E tem uma outra, que é a Monkey Star, que tem chamado muito minha atenção. Eu acho que o moletom da Monkey Star foi o moletom que eu mais usei na minha vida, talvez. Porque eu viajei com ele, voltei, aí usei aqui, aí viajei de novo. Então, tipo assim, ele é o moletom que anda sempre comigo. Eu tenho uma peça só deles, mas eu admiro muito o B, o trabalho que ele faz, a visão que ele tem. Quando ele veio falar comigo pela primeira vez, eu já senti que era um moleque, eu falei, putz, esse moleque é pra frente, ele não tá balão. Sim. O rolê, ele sabe o que ele tá falando, ele veio falar de Tremaine, veio falar de Yarek. Eu falei, putz, esse moleque é streetwear. E eu mandei um mensagem pra ele até recentemente, falei, cara, porque ele mostrou um preview do que tá, né? Aí eu falei, mano, faz tempo que eu não vejo isso daí, você me deixou muito feliz com essa foto. Legal. A gente falou muito sobre marcas nacionais. O que você tem gostado de usar? Você tem gostado de usar mais nacional, mais gringo? O que mais te chama atenção hoje em dia, assim? Cara, depende muito, assim, né? Eu sou... Ah, eu dependo do meu momento, assim. Se eu for falar de tênis, por exemplo, eu tenho usado uns tênis mais básicos. Básicos do Yarek. Sim. Mas, tipo, eu não... Não é aquela tecnologia que vai me encantar. Então, no momento que eu tô usando umas coisas mais... Mais simples, assim, tipo... Visualmente, olhando, né? Visualmente simples, um casual, mas bem basiquinho. Não tô usando tanta coisa muito extravagante, assim. Tem alguma marca que tem te amado mais atenção? Ah, putz. CDG. O que chama a minha atenção é pra sempre. Tipo, o que... O paixão que eu tenho por essa marca, assim, cara, é... Desde que eu conheci e bati o olho pela primeira vez. E tem alguma outra, assim, que você... Pô, acompanha? Não necessariamente compra, assim, mas você acompanha mais? Tem vontade de ter alguma coisa? Eu tenho muitas marcas que eu acompanho, mas não necessariamente eu consumo elas de ter no meu guarda-roupa. Aham. Mas marcas que eu amo. Sim. O Rick Owens é uma dela. Eu amo o trabalho aqui do Rick. Mas eu sei que não me investe bem. Então... É que Rick Owens é uma coisa bem particular, né? É difícil de... É difícil, cara. Usar no dia a dia, né? Mas tem muita marca que eu tenho acompanhado recentemente, das mais novas, assim, né? Pra cá. Então a Arik é uma delas que eu tô, tipo assim, obcecado. Sim. Gosto de tudo que eles fazem, praticamente. Awake. Chrome eu já gostava, só que eu não conseguia consumir. Mas aí, tipo, com o tempo eu peguei um bonézinho e tal, peguei a pulseira. Mas Chrome eu tô gostando bastante, assim, das coisas, porque quando você... É uma das marcas favoritas do Virgil, né? Sim. É uma das marcas favoritas do Virgil. Então, quando eu entrei na loja pela primeira vez, eu consegui enxergar, talvez, um pouco do que ele... Que ele enxergava da marca, de, tipo assim, aquilo lá é um universo. É. Tipo, você vê desde a maçaneta da porta até, tipo, sabe? É meio louco. É um nível de construção de marca que é muito diferente, né? Sim. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha um exemplo, assim, pra falar, é mais ou menos isso. Porque é isso, né? Desde a, sei lá... Maçaneta da porta até roupa, joia, enfim... É, de fato, dá pra você viver naquele mundo, né? Sim. Eu tô falando um pouco do... Das marcas lá de fora, até, né? Mas... Aham. No consumo daqui, eu sempre priorizo as marcas de amigos meus, né? Sim. Então, eu acabo usando marcas de pessoas que estão ao meu redor. Sim. Pessoas que gostam de, tipo, ver usando a marca. E o vice-versa, como a gente no Nodc não faz as nossas próprias peças pontualmente. Aham. Então, eu gosto de ver meus amigos usando, mas eu gosto de várias marcas. Vai ficar até repetitivo, que eu vi o vídeo do Gu, mas os nossos amigos são basicamente os mesmos de marca. Então, Survival, Vision, Pie, eu gosto de usar muito, enfim... Amonky, mais Quadro. Então, eu acabo usando marcas de amigos meus, de pessoas que estão próximas a mim, né? Sim. E falando ainda nesse aspecto de marcas e tudo mais, você foi agora pro Fashion Week Paris. O que você enxerga de diferente? Como foi a experiência por si só, né? De estar lá, ver os de cílios? Cara, foi, assim, uma loucura. Foi uma loucura de, tipo, a primeira vez que eu fui viver o Paris Fashion Week, todo mundo me falava, Bruno, você tem que estar lá. Sim. É Paris Fashion Week, você não tem que estar. Você não tem que ir depois, porque eu ia depois. Aham. Eu ia depois que passava o Paris Fashion Week, que eu chegava em Paris. Porque eu estava calmo. Sim. Eu sou meio velho, assim, eu gosto de barulho, né? Aham. Então, eu chegava depois. Só que o pessoal falava, você tem que ir. Cara, é surreal. O que você vê, tipo, assim... A rua é diferente, né? Fuga a cabeça, assim, sabe? Eu saí do desfile da Dior e aí eu estava andando numa praça, assim, indo para o restaurante, o Kohl estava sentado, assim, mexendo no celular. Eu falei, mano, mentira, o maluco está aqui. Eu peguei o celular e fiz assim, tipo, filmei ele, tá ligado? Mas... É muito doido, né? Porque... É, mas não quis essa cidade. Principalmente esses grandes centros de moda, né? Você já corre o risco de encontrar essa galera. Numa semana de moda, você sabe que está todo mundo ali. As coisas estão acontecendo enquanto você está ali, né? Tipo, a história está sendo escrita naquele momento. Exato. E foram momentos muito especiais, assim, cara. Ser convidado ali, putz, conseguir um convite é muito difícil. É, difícil. Um convite de desfile, você está ligado? É. E a gente, putz, conseguiu o desfile da Dior. Fiquei feliz pra caramba. Cuidado, tipo... E é uma das maiores marcas, né? É, vem a placa lá, escrito Monsier, Bruno... Porra, tipo... É um reconhecimento do trabalho muito grande, né? Cinco anos atrás, cinco, quatro anos atrás, era ultra distante, talvez até o impossível. Sim. Sabe? Mas o mais tocante pra mim foi o desfile da Câmara de Garçom. É, imagina. Foi o mais tocante, porque lá é... Você imagina que já é fechado, lá é mais fechado ainda. Você vê, sei lá, 80, 70 pessoas de convidados no desfile. É um desfile bem menor, né? É menor, não tem fila final, não tem nada. Acabou, acabou, tchau, vai embora. E aí, tipo, tá lá, naquele momento, e ainda da linha Home Plus, que também é uma das mais extravagantes da marca, então... É muito especial, cara, é muito especial pra mim. Eu imagino. Tipo... E você também participou do Jean-Metel Brasil, lá em Paris. Como que foi essa experiência de ver o cenário nacional, né? De estando lá fora... Sim, sim, foi muito legal. A convite dos meninos mesmo, né? Aham. Samir, o Samuca e todas as marcas ali. Putz, foi muito legal ver marcas daqui se juntando pra fazer uma parada lá fora. Sim. A gente foi cobrir, né? Como imprensa. Então a gente postou bastante conteúdo no ADC, tem algumas coisas pra sair ainda bem interessantes do projeto. E foi muito especial ver que lotou de brasileiro e de pessoas também que ficaram curiosas, né? Pra ver o que tava acontecendo, né? Era um showroom expondo as marcas brasileiras, do que ia lançar ainda, então tinha muita coisa que ninguém aqui viu, talvez ainda, e tá prestes a lançar. Então era muito interessante ver o olhar de uma pessoa da Europa, que tem um gosto de moda, já que entende, indo lá pra ver a qualidade da peça, entender o que que tava rolando no Brasil, né? O que que rola no Brasil de moda. Irado. Porque até então é distante pras pessoas lá fora. Muito distante. Então fazer esse projeto foi bem legal, assim. Os meninos são de parabéns, foi bem foda. Mano, eu queria te perguntar, assim, que dica você poderia dar pra quem gosta do seu conteúdo, gosta do que você já fez, que você tá fazendo, que tá afim de começar a fazer algo parecido, quais dicas você daria, assim, pra quem quer começar nesse meio? Cara, se joga de verdade, assim, é um meio muito amplo, tá cada vez mais aparecendo novas oportunidades no mercado e novas redes sociais o tempo todo, então eu acho que ele é muito amplo. Quando você acerta num conteúdo original, que você acredita naquilo, as pessoas também vão acreditar. Total. Eu acredito muito nisso. Quando você tá acreditando, se você tá fazendo, a pessoa vai falar, mano, esse cara tá fazendo isso aqui, caramba, e ele não para, olha só, ele tá fazendo, ele continua o que a gente tá fazendo, caramba, é o décimo, ele tá, tipo, e aí vai, né, a constância. Total. Então, eu acho que é ter constância e acreditar, é bem importante. Irado. E agora que a gente conversou, chegou a hora de derrubar a loja e levar lá pra casa. Vamos lá, pegar umas coisinhas, né, agora. Bora. Mano, eu vi que você separou algumas coisas aqui. Por que você escolheu essas peças em específico? Conta pra gente. Eu escolhi pra falar um pouco dessas peças, porque é o trampo que mais tem chamado minha atenção recentemente, assim, no streetwear, né. É muito forte e impactante pra cultura, o que essas marcas estão fazendo. Total. Então, ver a Wake colaborando com a Eric, isso aqui é muito foda, muito forte. Denny Tears com a Eric. A Eric, recentemente, fez também collab com a Supreme, que também era muito foda, muito legal. Que é uma marca de Nova York, bem rua mesmo, tem collab com Adidas, recente também. Então, separei pra mostrar essas peças aqui que eu achei muito foda e esse daqui é meu favorito desses todos. E esse é muito irado mesmo. E jeans também, puta leve. E essa calça, eu acho foda. Surreal. Belas escolhas. É isso. Interessante. Bom, mostra aí pra gente o que você escolheu levar, ver que tem coisa pra casa. Exato. Cara, eu tô... Vi muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Mas, é isso. Eu tô numa fase de... Além das roupas também, né? Tipo, agora você começa a querer decorar a sua casa do seu jeito. E é muito gostoso isso. E eu vi algumas coisas muito interessantes, só que me chamam muita atenção. É muito irado, mano. É um dos primeiros que eu vi, assim, que me chamou atenção real. Que eu não tinha visto nem no site. E eu, putz, e uma maid, eu sou muito fã do Nigo, muito fã do trabalho dele, enfim. E eu achei que tem decorativo muito... É um cara que tá fazendo coisas legais há muito tempo, né? É muito foda isso daqui. Ele é um gênio. É, total. E tem essa peça aqui, seria muito foda. É, bravíssimo. Selecionando ela. O moletom, né? O moletom da Arte com a Wake, porque, putz, é uma colaboração muito forte. Igual eu falei, eu acho que isso daqui representa... Isso daqui representa muito o streetwear, tá ligado? Streetwear raiz mesmo, sabe? Não uma... Lá de trás. Exato. Isso me remete muito a essas coisas... Legal. Bem lá atrás do streetwear. Tive que escolher ele. Esse livro da Palace é muito foda. Ele parece uma bíblia. Aham. E ele, putz, é uma das... Pra quem não sabe, né? É até interessante falar, né? Que a Palace ficou muito famosa pelas descrições dos itens no site. Nos drops, né? Então, esse livro, ele tem a maioria das descrições que o Levi... É quase que uma bíblia da própria marca. É muito foda. E as descrições são muito engraçadas. É muito interessante tudo. E esse livro tava na minha wishlist faz muito... Na minha wishlist faz muito tempo. Putz, essa camiseta, ela é muito especial. Ela é muito especial, porque... É um coletivo que... Salve meu amigo que me apresentou isso, que ele sabe quem é. CH, tá ligado? Ele mostrou e, tipo, é um coletivo de... Que trabalha com audiovisual, que trabalha com esse livro aí que eu faço. Então, tipo, eu fiquei muito inspirado no trabalho da Bernadette Corporation, Que é essa colaboração com a Supreme. Porque eles são muito mocados, não gostam de mostrar o rosto. É muito... E faz uns trampos, mano, absurdos. Tipo... E a Mahef, tipo, não... É... De trampo também, né? É muito foda. Essa estampa aqui é genial. Tipo, genial. Porco. E atrás... We love money. Quem não, né? É isso. Pô, irado demais. E também tem esse lance da Ark, né? Isso daqui pra mim é um streetwear que me remete a streetwear passada. Lá do começo, isso é muito legal. Ela tem uma vibe nostálgica, né? Lembra até uma... Aquelas camisetas de rap vintage. Então, achei bem legal. Muito style e umas leinhas. E meia que não pode faltar nunca. Que sempre é importante, né? Só peguei os tons de verde, tons terrosos, enfim, camuflado. Perfeito. Belíssimas escolhas. Valeu, mano. Obrigado, mano. Espero que você tenha curtido. Pô, demais. Agradeço toda a equipe. Foi muito da hora participar. Muito obrigado você que assistiu. Segue lá o No The Same. Vai ter muita novidade a caminho. Me segue. É brunol, arroba brunol, brunol. U-N-O-L, brunol. E é isso, gente. Muita novidade. Vamos. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal também. Até o próximo episódio. E é nóis. É nóis. E é nóis.